Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, pra amarrar do Deus e Deus É sucesso, é moral Parabéns Um burrinho pra querer cuidar da minha vida, não paga meus boletos nem minha fatura vencida Tão dizendo que eu vou morrer na solidão, já fui nessa de amorzinho e também foi no litrão Meu bebê só bem bameu, pra quem nunca entendeu, todo mundo tá sofrendo menos eu Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque, porque tá namorando, pra amarrar do Deus e Deus Meu parceiro Rafa, você tem isso, bora de tapetinga Vou morrer pra querer cuidar da minha vida Não paga meus boletos, nem minha fatura vencida Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de amorzinho e também foi no litrão Meu bebê Favê Bandeu, pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo, menos eu Pelo tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre Pelo tá solteiro tomando uísque O que tá namorando, só tomando chifre O que tá namorando, só tomando uísque 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 O que tá namorando, só tomando uísque